Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Juscelia Nijung, JJ Artesanatos. Vamos terminar o nosso passo a passo aqui do nosso trilho de mesa. Agora, nós vamos terminar o barrado dele que tá aqui, tá, meninas? Vamos terminar esse barradinho aqui, que é a parte final do nosso trilho de mesa, tá bom? Então, nós vamos iniciar com o nozinho inicial do nosso trabalho. Feito o nosso nozinho inicial do nosso trabalho, nós vamos pegar aqui, ó, eu vou passar esse meu nozinho inicial pra trás, tá? Nós vamos pegar aqui, ó, aqui que nós temos uma corentinha aqui de espaço, ó, tá? E nós vamos vir aqui aonde que tem o nosso ponto baixo da que nós fizemos do nosso bico aqui, tá? Eu vou pegar aqui ele e vou passar esse meu fiozinho pro lado de dentro. Peraí que eu puxei o fio verde junto. Vou fazer bem certinho ele e vou fazer um ponto baixo. Fiz meu um ponto baixo aqui, tá? E já vou escondendo o meu fio. Dentro dessa argolinha vermelha aqui, nós vamos colocar sete pontos altos, tá? Eu vou ajeitar bem ela aqui. Fiz um... Dois... Três... Quatro... Três... 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 Fiz meus sete pontos altos dentro da minha argolinha aqui. Agora, nós vamos fazer assim. Vamos pegar a nossa agulha aqui, vamos passar ela pro outro lado aqui. Puxar o nosso fio e fazer um ponto baixo. Feito assim, o nosso ponto baixo. Vou aumentar nessas cinco argolinhas que estão aqui do nosso ponto, ó. Tá? Essas cinco argolinhas aqui. Aqui dentro, nós vamos colocar mais sete pontos altos. Um... Deixa eu esconder bem meu fiozinho aqui. Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... E sete. Fiz meus sete pontos altos. De novo. Vou pegar minha agulha aqui, vou passar aqui por trás, ó. Ela... Vou pegar meu fio, vou puxar ele e vou fazer um ponto baixo. E vou entrar nessa argolinha aqui e vou fazer sete pontos altos. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... E sete pontos altos. Fiz meus sete pontos altos. Vou vir aqui nesse ponto baixo aqui, meninas. Ó, que nós temos aqui. Vou botar minha agulha aqui e vou vir aqui no meu ponto vermelho aqui, esse ponto baixo aqui. Vou inserir minha agulha, vou puxar ele e vou fazer um ponto baixo. Ficou assim, ó. O nosso baradinho. Aí, vou vir nessa argolinha vermelha aqui e vou fazer de novo aqui dentro sete pontos altos. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... E sete pontos altos. Fiz meus sete pontos altos. De novo, nós vamos vir aqui, transpassar o fio aqui, puxar ele e fazer um ponto baixo. Aí, dentro aqui, ó, dos nossos pontos pipoca, que fica cinco corentinhas, aqui dentro, de novo, sete pontos altos. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... E sete. Terminando isso, nós vamos pegar nossa agulha aqui por trás, ó. Vamos passar ela aqui nesse cordão aqui, ó. Vamos passar desse lado aqui ela, ó. Vamos pegar o nosso fio, vamos puxar ele e fazer um ponto baixo. Fiz meu ponto baixo e vou fazer sete pontos altos de novo. Fiz meus sete pontos altos, vou pegar aqui aonde que nós fizemos nossos pontos altos de seis e uma quarentinha. Seis, uma quarentinha. Vamos inserir nossa agulha nesse... Um ponto... Nessa quarentinha aqui nós demos espaço. Vamos vir aqui, ó, no ponto baixo. E vamos puxar junto, ó. E fazer um ponto baixo. Feito isso, uma laçada na agulha e nessa argola aqui, antes da pipoca, vão fazer sete pontos altos. Vamos passar a nossa agulha de novo aqui. E vamos vir aqui, vamos puxar e fazer um ponto baixo. Dentro das nossas pipoca, nessas cinco argolinhas, sete pontos altos. Vamos lá. Uma segunda última. Uma segunda. Uma segunda. Feito meus sete pontos altos, vou vir aqui e passar lá pro outro lado. Aí, eu pego minha linha, puxo e faço um ponto baixo. Ficou assim, ó. Agora, eu vou dar uma laçada na agulha e sete pontos altos de novo. Fiz meus sete pontos altos, nós vou vir nesse ponto baixo aqui, tá, meninas? Nós vamos pegar primeiro aqui no meinho. Pego aqui, eu vou vir aqui no meu ponto baixo. Vou puxar o meu fio aqui pra fazer um ponto baixo, ó. Vou vir, vou puxar o meu fio, vou fazer um ponto baixo. E vou vir aqui nessa argola vermelha e vou fazer sete pontos altos, ó. Tá? Então, assim, ó, é a área da repetição, ó. Eu já fiz três junto aqui com vocês, tá? Olha como é que ele fica. Então, agora, é vocês que vão fazer o de vocês, tá? E daqui a pouquinho eu volto com vocês. Até o nosso próximo passo a passo. Chegamos aqui no meio, ó, meninas. Eu tô bem no meinho do nosso trabalho, do nosso bico. Bem aqui na pontinha, ó. Vocês podem ver que termina aqui e daí nós vamos fazer esse bico aqui, ó. Bem na pontinha. Que nós temos esse e esse aqui, ó. Tá? Que ele tá bem na pontinha aqui, ó. Esse fica na pontinha, né? Ó, aqui e aqui. Esses dois aqui, ó. Aqui tá a nossa pontinha, né? Então, nesses dois aqui, ó, tá? No lugar de vocês colocarem sete pontos altos, nesses aqui, vocês botam um oito. Nesse daqui e nesse daqui, tá? Então, eu vou fazer com vocês o passo a passo da pontinha. Tem dois ali. Então, nós vamos vir aqui, dar uma laçada na agulha. E vamos fazer com oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou vir aqui, vou transpassar ele. Vou puxar aqui e fazer um ponto baixo. Vou vir na argolinha aqui do meio, ó, do nosso ponto pipoca. E vou fazer oito pontos altos. Um. Dois. Dois, dois, três. Pera aí que me nosou aqui minha linha aqui. Puxei dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito, tá? Botei oito. Feito os oito pontos altos, vou vir aqui, vou transpassar, puxar e fazer um ponto baixo. E vou continuar fazendo oito pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito pontos altos. Vou vir aqui no meinho. Pego aqui meu ponto, puxo. E faço um ponto baixo, tá? Ó. E passo pra essa de cá e essa aqui também. Nós vamos fazer com oito pontos altos, tá? Fiz meus oito, venho aqui, puxo aqui. E faço um ponto baixo. E faço meu nozinho. Do bem aqui. E faço meus oito pontos altos. Aqui, ó, meninas. A pontinha nossa aqui, ó. Ficou bem o meinho aqui, ó, né? Do nosso trabalho, ó. Bem o meinho. E aqui eu fiz com oito. E aqui eu fiz com oito. Esses dois aqui. Então, no lugar de fazer sete pontos altos, eu fiz com oito. Cheguei no finalzinho dele aqui. Venho aqui. Venho aqui. Passo aqui no meio do ponto baixo vermelho, ali do pontinho. Puxo um pouquinho o fio, tá, meninas? E faço um ponto baixo. Feito isso, venho aqui direto, dou a laçada na agulha direto e faço meus pontos altos aqui. E agora, nós vamos voltar a fazer sete pontos altos, tá? Três, quatro, cinco, seis, e sete pontos altos. Feito os nossos sete pontos altos, vou vir aqui, puxar meu fio e vou fazer um ponto baixo. Feito isso, dou a laçada na agulha entre o meio do ponto pipoca, venho aqui e vou fazendo meus sete pontos altos normal, tá? Então, aqui, agora, todas as nossas cinco corentinhas vão, todas elas vão ir sete pontos altos. Então, vou fazendo o meu aqui, que é a vida repetição. E depois, eu volto com vocês com mais um pouquinho de passo a passo. Cheguei aqui, ó, meninas, no meu último ponto, tá? Meu último biquinho aqui, ó, tá? Já iniciei minhas sete corentinhas. Aí, já transpassei o meu fio pra cá. Vou passar de novo aqui pra vocês verem. Ó, fiz minhas sete. Venho aqui e transpasso ele aqui atrás, ó. Vou puxar meu fio e vou fazer um ponto baixo. Vou vir na próxima argolinha aqui na vermelhinha e eu já vou passar meu fio pra cá, esse fiozinho que sobrou, e já vou escondendo ele, tá, meninas? E vou fazer minhas sete corentinhas. Sete. Fiz minhas sete aqui, ó. E agora, eu vou vir aqui nesse aqui. Como é o último, eu vou botar um pontinho a mais. Eu vou fazer com oito, tá? Aí, eu vou vir aqui no meinho dessa laçadinha aqui. Vou vir aqui, aqui no meu ponto baixo. Vou puxar o meu fio. Cuidar pra não vir nenhum outro tipo de cor junto, né? Fazer uma corentinha e vou cortar meu fio, tá? Ele tá prontinho, tá? E já posso arrematar ele daí. Eu boto numa agulha maiorzinha. Vou vir aqui, ó, de novo, entre as corentinhas aqui. Vou puxar ele e vou transpassar de volta e vou fazer mais um nozinho. Venho na primeira laçadinha aqui, venho aqui, passo ele de volta pra lá e dou mais uma puxadinha. E vou transpassar ele aqui por dentro. Puxo bem. Agora, aqui, ó. Deixo uma argolinha entre aqui, ó, espaço aqui, ó. Meninas, aqui. Tá vendo essa primeira aqui, ó? Eu vou deixar ela aqui. Eu vou vir, deixa eu... Caiu a linha da minha agulha. Vou vir nessa aqui, ó. E vou passar de novo, de volta, ó. Ó, lá vai ficar uma argolinha aqui, ó. Aí, eu transpasso de volta. Aperto bem e posso cortar meu fio. Que ele não escapa, ele não sai do lugarzinho, ó. E ajeito aqui, ó. Tá? Ó, arrematadinho, ó. Tá, meninas? Ficou super arrematadinho. Então, vamos lá. Aqui a minha pontinha também, ó. Eu não... Faltou essa pontinha aqui de eu arrematar. Aqui faltou a minha... Faltou um tantinho de linha de nada. Que eu tive que pegar a outra linha. Pra terminar de fazer. Mas, com um novelo de linha... Meninas, eu peguei a linha... Essa aqui é a linha fial número seis, tá? Com um novelo de linha, vocês fazem tranquilo esse trilho de mesa, tá? Vou transpassar aqui, hein? Pro lado do avesso. Vou passar de volta e vou apertar bem o meu fio. Pra ele não ter perigo de escapar. Eu vou caminhar aqui. Esse fiozinho aqui, esse nozinho, eu vou ter que esconder ele também, tá? Meninas, que eu dei vocês... No mínimo, não vai ter. Mas, no meu, como faltou a minha linha... Que era um novelo já começado, tá? Daí, por isso que faltou, tive que abrir outro. Tá? Daí, esse daqui, depois eu vou esconder também. Ó, ficou assim, ó, tá? Quem quiser passar e costurar ali, ó, ele... Também pode, ó, no nozinho, coloca aqui, ó. E vocês podem fechar ele aqui, tá? Se vocês quiserem. Então, tá prontinho aqui o nosso... O nosso barrado. Eu vou abrir ele aqui, ó. Olha como é que fica, meninas, aqui, ó. Ó. Ele fica perfeito o trabalho, ó. Ele não abre. Ele não enruga, ó. Aí, o que vocês vão fazer? Vão abrir ele aqui. Vão puxar a folhinha dele. Ó. Vão abrir ele. Que nem tá aqui. Vocês podem passar ele primeiro, tá? Deixa eu aqui desamontoar aqui as minhas folhas, ó. Ele vai ficar assim, ó. Tá? Vocês abrem ele. Ó, vou mostrar um ladinho aqui, ó. Eu dei um zoom na câmera, daí ficou muito por perto. Vão abrir ele. Ele fica perfeito. Vocês vão largar as folhas. E vocês vão ver que as folhas vão cair bem certinho. Vão tampar esse, tampa esse buraquinho aqui. E essa aqui, ó, vai ficar em cima dessa parte aqui, ó. O que que vocês fazem? Vocês podem costurar ela. Fazer um pontinho aqui, costurar. Ou um pinguinho de cola. Colo aqui. E colem essa folhinha aqui. Vocês podem colar ela aqui. E essa de cá, a mesma coisa, ó. Nesse ponto aqui, vocês vêm e colam ela, ó. Tá? Que ela vai ficar bem ajeitadinha assim. Tá? Vão ali e colo. Ajeitam bem a flor de vocês. Vê onde que precisa. E podem colar as folhinhas ou costurarem, tá? Quem quiser fazer um cordãozinho da cor vermelha ou verde. Vocês podem fazer um cordãozinho, se vocês quiserem. E transpassarem aqui, ó. E chegarem aqui na ponta. E fazerem, chegarem aqui na ponta e fazerem um lacinho, se vocês quiserem, tá? Então, deixa eu ajeitar minha pontinha aqui. O que que nós vamos fazer agora aqui, meninas? Ó. Ele tá prontinho aqui. Eu tenho aqui dois estarsel prontos pra colocar em outros dois bicos meus, dois trilhos meus que eu fiz, tá? Ó, eu tenho meus azuis prontos aqui. E eu tenho o salmão pronto, ó. Vocês vêm, fazem. E vocês podem costurarem ele aqui na ponta, ó. Deixar ele aqui, tá? Aí, vem por baixo. Ó. Ele vai ficar assim. E entre... Assim, ele vai ficar, ó. Tá? Isso se vocês quiserem, tá? Meninas, senão, não precisa fazer, tá? Só se vocês quiserem. Mas, então, eu vou passar o passo a passo aqui pra vocês. No nosso estarsel aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer com a linha vermelha, tá? Ou vocês podem continuar com a linha cru a vocês verem como é que vocês fazem, tá? Do gosto de vocês, tá? Eu tenho um papelão aqui, cortadinho ele, ó. Se eu quero mais comprido, eu uso ele aqui. E se eu quero ele mais curtinho, eu uso aqui, tá? Eu vou vir aqui, deixa eu diminuir o zoom da minha câmera aqui, pra ficar melhor pra vocês verem. Diminuir, tá? Eu não cheguei de meninas quantos centímetros tem, tá? Mas, olha aqui, ó. Ele fica... Falta cortar, ajeitar as pontinhas deles, ainda que eu não ajeitei, tá? Mas, ele vai dar, ó, um palmo, mais ou menos, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó. Quando chegar aqui em cima, nós contemos. Uma, não precisa apertar, tá? Meninas, dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Treze... Quatorze... Quinze... Dezesseis... Dezessete, tá? Eu fiz dezessete laçadinhas. Esse aqui eu fiz com dezessete, ó, meninas, tá? E esse aqui eu fiz com vinte, tá? Aí, eu vou cortar... O meu fio. Vou pegar um fio um pouquinho menorzinho, tá? Ó, aqui é meu fio um pouquinho menorzinho. E vou cortar também. Agora, ó, ó, esse aqui, tá aqui, vou medir aqui, ó. Ó, um menorzinho. Agora, eu vou pegar outro fio maior. Daí, eu medi ali, mais ou menos, o dobro do pequenininho, tá? Ó. Um fiozinho maior, de uns trinta centímetros, mais ou menos. Um de quinze e um de trinta. Tá aqui. Tá aqui, meu estancel. O que que eu vou fazer? Com esse menorzinho aqui, eu vou vir aqui no papelão e vou passar ele pra baixo. Ó. Passei ele aqui. Aí, eu vou subir ele aqui em cima, ó. Vou subir com ele aqui em cima. Vou vir aqui e vou dar dois nozinhos, ó. Um, aperta bem, tá? E dois. Aí, eu vou vir aqui na nossa ponta, botar a tesoura aqui, vou descer aqui embaixo, e eu vou cortar os meus fios. Cortei. Ele ficou assim. Vamos pegar aqui, onde que nós fizemos o nozinho dele. E o meu outro fiozinho aqui do nozinho, ó. Aqui, onde que eu fiz os nozinhos, ó. Tá? Ele ficou assim. Deixa eu colocar aqui na cor mais clarinha aqui, ó. Vocês vão enxergar. Ele ficou assim, ó. Tá? Com o fiozinho maior. Nós vamos passar aqui pra baixo. Vamos colocar ele aqui, ó. Vamos colocar mais no meinho aqui do nosso trabalho. Que tá branco, é melhor pra vocês verem. Vou esticar ele aqui. No meinho. No meinho aqui, meninas. Ó, vamos ajeitar bem ele. Aqui, no meio da nossa linha. Eu vou vir aqui ele. Vou deixar mais ou menos um dedo aqui, ó. Tá? Vou vir aqui. E só vou fazer isso aqui, ó. Só passar um pra cá, um pra lá e um pra cá, ó. Tá? Vou fazer isso aqui. Vou ajeitar aqui, ó. Vai ficar assim. Tá? Tá? Agora, eu vou dar... Vou segurar esse aqui. E vou o outro, ó. Dar umas voltinhas aqui, ó. Uma. Duas. Três voltinhas eu dei. Vocês podem... Quantas voltinhas vocês quiserem. Agora, eu vou pegar o outro. Viu? E vou vir aqui. E dar também umas voltinhas dele, ó. Ele vai ficar assim, ó. Tá bom? Tá bom? Esse fio aqui também vou passar pra trás, ó. Ó, como é que ele vai ficar, meninas? Ficou assim, ó. Tá? Aí, eu vou virar o meu trabalho. E vou vir aqui e vou dar um nozinho nele. Vou amarrar bem amarradinho pra ele não escapar. Tá? Ó. Ficou assim, ó. Aí, vocês ajeitam bem ali. Ó. Tá bom? Aqui, onde que nós demos os nozinhos dele. Se vocês quiserem dar uma escondidinha a mais nesse fio. Vamos achar eles aqui. Eu vou pegar a agulha. Vou transpassar ele aqui assim, ó. Vou tirar a agulha. E vou puxar esses fios pro lado de dentro. Pra eles fazerem parte dos nossos fios, ó. Aqui eu tenho umas pérolazinhas meninas número 4, aqui, ó. Então, eu posso chegar e colocar todas... Ah, vou botar umas pérolazinhas enfeitar aqui, ó. Tá? Vem aqui. Aí, eu volto aqui. Escondendo os nossos fiozinhos, né? Transpasso de novo pra trás. Puxa aqui a minha pérolazinha. Ó, meninas. E volto. De novo lá. No mesmo lugarzinho. E puxa, ó. Ó. Pego outra. E assim, eu vou colocando as minhas pérolazinhas, ó. Essas pérolazinhas aqui são número 4, tá? Meninas, as que eu tenho hoje, as número 4. Precisava de uma um pouquinho maior. Ó, e daí, vocês vão ajeitando, ó. E podem colocar ela todo o contorninho, se vocês querem dar as pérolazinhas. Olha que graças que elas ficam. Olha aqui, ó, meninas. Que graça que ficou assim com a nossa pérolazinha aqui, ó. Tá? Nós podemos colocar uma pérolazinha aqui também, ó. Tá? Mas, dá pra nós colocarmos uma pérolazinha um pouquinho maior. Eu quero ver se eu consigo encontrar uma pouquinho maior, que eu volto com vocês. Ó, meninas. Passei aqui a pérolazinha, ó. Ficou assim, ó. Vocês não precisam fazer assim, tá? Meninas, é só pra mim mostrar pra vocês o trabalho aqui, ó. Tá? Eu passei num fio só aqui, tá? Deixa eu passar esse fio aqui pra trás. Ó, só num fio dele que eu passei, ó. Tá? Ficou assim, ó. Tá bom? E agora, a gente vem aqui e amarra ele aqui. Quer ver? Dá pra nós virmos aqui. Nesse ponto baixo nosso aqui, ó. Vocês abrem ele aqui, pertinho do ponto baixo, ó. Que tem o nosso fiozinho. Vou puxar esse aqui pra cá, ó. Ó. Fica a pérolazinha ali. E esse aqui, nós puxamos pra trás, ó. Ficou assim, ó. A gente vem aqui. Faz um nozinho do lado avesso. Tá? Do lado avesso. E vocês podem pegar o fiozinho. Que sobrou. Vocês podem transpassar aqui, esconder ele aqui. Ou puxar ele de volta entre o meio aqui. E puxar lá no escarcel nosso. Esconder ele, tá? Ó. Ou vem aqui. Dá pra nós fazermos. Deixa eu achar a minha agulha aqui. A minha linha agora. Minha agulha grossa. Olha dele de agulhas que eu tenho aqui, meninas. Podem transpassar a nossa agulha. Ó, vocês podem virem aqui, esconder aqui atrás o fio, tá? Tá? Olha. Pode esconder aqui. Depois vocês cortem o fiozinho de vocês, tá? Que ela vai ficar assim, a pérolazinha, ó. Eu vou dar um zoom aqui na câmera e botar um fundo branco aqui. Pra vocês verem como é que ficou, tá? Daí, aqui, aqui que tem essas sobras de fio, vocês ajeitam bem. Ó, meninas. Eu troquei, ó, o fio. Eu botei uma toalhinha aqui embaixo pra vocês verem, ó. Vocês ajeitam aqui o ladinho certo de vocês, né? Bem ajeitadinho. E vocês... Aqui, ó. E vocês emparelem aqui, ó. Venham aqui e deixo um parelhinho, cortem, ó. Os excessos que tem. E deixam ele retinho, ó. Tá? O tamanhinho que vocês querem, ó. Ó, com a nossa pérolazinha aqui. Ficou assim, tá? Quem quiser também pode fazer assim, ó, meninas. Eu vou dar um zoom aqui pra vocês olharem melhor. Aqui, ó. Dei um zoom aqui, ó. Essa aqui é a pérolazinha número quatro. Vocês podem pegar, meninas. Se vocês querem pregarem as pérolazinhas a cada pontinhos aqui do nosso ponto baixo aqui, ó. Vocês podem chegar e grudar uma pérolazinha nele ali, ó. Se vocês quiserem, ó. Podem colocar cada pontinho baixo uma pérolazinha, ó. Tá bom? Também, olha aqui, ó. Ele vai ficar uma graça, tá? E isso, se vocês quiserem, ó. Ele fica uma gracinha com as pérolazinhas. Deixa eu ver se eu não tenho uma outra pérola aqui pra mostrar pra vocês. Aqui é uma pérola maior do que essa branquinha minha aqui, tá? Essa aqui deve ser o número seis. E essa aqui é o número, ó, bem mais maiorzinha, né? Vocês podem colocar, se vocês querem, uma pérolazinha maior ali, ó. Nas pontinhas, tá? Da cor que vocês quiserem. Vocês podem pregar elas ali, tá bom? Então, o nosso passo a passo hoje terminamos aqui. No nosso trilho de mesa já prontinho. Eu vou passar ele, meninas, agora. Vou ajeitar ele, passadinho. E vou fazer um videozinho da parte final dele. Com o nosso trilho de abacaxi, com o nosso barrado aqui, né? Nosso barrado relevo. Então, esse aqui vai ser o nosso trilho de abacaxi, barrado relevo, tá bom? Fica por aí. Hoje nós ficamos por esse. Muito obrigado, meninas, por tudo. Obrigado por vocês compartilharem, por vocês assistirem meu vídeo, tá, meninas? E se vocês puderem, compartilhem, se inscrevam no meu canal. Mande um recadinho ali, se vocês gostaram ou não. Deixem o joinha de vocês, tá, meninas? Eu agradeço muito e decoração. Tenho lá no meu Face, Jusceliane Jung Viegas. Todos os meus trabalhos estão lá. Exclusivo esse daqui vai tá lá, tá? Então, tenho mais trabalho, tenho mais um trilho de mesa. Que eu quero passar o passo a passo pra vocês. Que eu mudei o centro dele, tá? Então, vou passar o passo a passo pra vocês. De mais um caminho de mesa, de um trilho de mesa, tá bom? Pra vocês o passo a passo. E nesse próximo vídeo, nós vamos utilizar a nossa mega rosa que eu passei o passo a passo pra vocês. Vai ser a mega rosa também incluído nesse trilho que eu vou passar o passo a passo, tá? Então, se inscrevam, me seguem lá no meu Face, Jusceliane Jung Viegas. Meninas, eu não posso aceitar mais a amizade de vocês. Que a minha cota de aceitar a amizade já passou, tá? Então, assim, vocês podem me seguir. Me seguem lá, tá bom, meninas? Que eu vou gostar muito se vocês me seguirem lá. E lá tem vários trabalhos. Tem pinturas, tem várias coisas minhas lá. Vocês querem algum trabalhinho? Vocês... Ai, tu podia passar o passo a passo pra nós daquele trabalhinho que tá lá. No teu Face. Não. Mandem uma mensagem lá no Mensagem pra mim. Que eu faço o passo a passo pra vocês, tá bom? Então, por hoje é isso daqui. Jusceliane Jung, JJ Artesanato. Um beijão. Muito obrigada, meninas. E até o nosso próximo vídeo.